Canal Pretz FC aqui no YouTube, vou falar sobre o Figueirense que não entrou em campo contra o Cuiabá e levou o W.O. pela Série B. Antes curta esse vídeo e ative o sininho para receber conteúdos exclusivos do nosso canal. Que lástima ver o Figueirense, um clube de tanta tradição, um time de muita grandeza na região sul do país, em Santa Catarina principalmente, já foi vice-campeão da Copa do Brasil, disputou a Série A várias vezes, esteve na Série A em 2016, está no seu terceiro ano na Série B. E aí o Figueirense não entra em campo contra o Cuiabá nesta terça-feira pela Série B. Levou o W.O., perdeu por 3 a 0, a arbitragem do Patrícia Maia esperou a entrada do Figueirense, os jogadores não entraram, foram ao estádio na Arena Pantanal, mas foram embora 10 minutos antes do início da partida. Em protesto contra atraso de salários, desde julho que não há o pagamento, e direitos de imagem desde maio. Numa gestão que prometia ser uma gestão moderna com investidores e com o departamento de futebol sendo terceirizado pelo Figueirense. O que acabou acontecendo? Um desastre. O Figueirense realmente já teve a saída do técnico Emerson Maria por protestos contra o atraso de salários, e agora com o Vinícius Eutrópio de técnico. E Antônio Lopes, e o grande Antônio Lopes, de muita tradição e muita experiência como diretor executivo de futebol, não conseguiram impedir o protesto dos atletas. O que fica agora é o seguinte, o Figueirense perdeu o jogo, o caso vai para o STJD, onde o Figueirense pode ter uma pena ainda maior, com mais punição de perda de pontos, e até mesmo, quem sabe, um rebaixamento para a Série C. Aliás, o rebaixamento é que se avizinha e se continuar nessa situação lamentável pela qual passa o clube, através dos seus dirigentes e também com a aprovação do Conselho Deliberativo. O presidente chama-se Cláudio Tonigman, que prometeu o pagamento até o final de agosto, mas os jogadores preferiram não entrar em campo. Vamos ver agora como ficará na próxima rodada contra o CRB, apenas no dia 24, para ver se o Figueirense realmente pode se recuperar dentro de campo, porque fora já deu para ver que a bagunça é muito grande. Que lástima ver um time e um clube como o Figueirense desta maneira. Canal Preds FC, debata, interaja e comente sempre conosco. É um prazer tê-los com a gente. Um abraço.